O Ministério Britânico das Relações Exteriores anunciou esta semana que seis diplomatas do consulado chinês em Manchester deixaram o Reino Unido. Eles teriam se envolvido num ataque a um ativista em um protesto contra Pequim em outubro. A polícia de Manchester abriu uma investigação sobre o caso depois que Bob Chan, um manifestante de Hong Kong, afirmou que foi arrastado por diplomatas chineses para a área do consulado, onde teria sido agredido. Nesta quinta-feira, a China ameaçou adotar medidas contra o Reino Unido caso o governo britânico não atue para permitir que os diplomatas chineses possam trabalhar de maneira livre. Segundo Wang Wenbin, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, o Reino Unido não cumpriu obrigações sob as normas do direito internacional e acordos bilaterais. Londres também não teria cumprido a responsabilidade de garantir o desempenho normal das funções e a segurança do consulado-geral da China. O Reino Unido explicou que os seis funcionários da diplomacia chinesa saíram do país antes do prazo imposto por Londres para suspender a imunidade diplomática e serem interrogados pela polícia sobre o incidente.